E a gente segue acompanhando as novidades da 10ª Rondônia Rural Show através do nosso Giparaná Notícias e uma rede de sites, 18 total aqui no estado de Rondônia, uma rede independente que acompanha e traz as informações ao vivo. Agora eu estou aqui no stand de psicultura da SEAGRE, onde a gente vai bater um papo com o professor Donovan, que é da Universidade Federal de Rondônia, aqui de Presidente Médici, do curso de Engenharia de Pesca. Ele vai falar sobre a questão de rãs, criação de rãs dessa cultura que do público geral é uma coisa nova, uma coisa diferente, né professor? Aqui no estado ela é nova, ela é produzida no Brasil desde a década de 30 e ela tem um enorme potencial aqui no estado de Rondônia por causa do nosso clima, da nossa temperatura, da umidade, ela se reproduz ao longo do ano inteiro, é um animal muito prolífero, ele tem um enorme potencial de cultivo, ela aguenta ficar em grandes densidades, né? E aqui hoje a gente trouxe todas as fases dela, né? Que seria o girino, o imago, que seria o pós-larva, né? E a rã-touro adulta, né? Que seria já a fase de abate. Queria que o senhor falasse pra gente e pro pessoal que está nos assistindo a importância da rã no ecossistema. Então, na verdade, essa rã aqui nossa, ela é exótica, né, no estado, então assim, o ideal não seja ela ir pra natureza, mas ela tem um potencial, os anfíbios no geral, eles tem um potencial enorme de viabilizar, de demonstrar pra gente que o ambiente está natural, está sem efeito de agrotóxico, porque quando o agrotóxico chega, ataca os anfíbios, são os primeiros a saírem de cena, elas são os primeiros a morrerem, né? Mas ele é um bom fator biológico, assim, de toxicidade do ambiente. Certo. Agora, vocês trabalham em parceria com o departamento de zootecnia também. Vocês produzem a rã e, por exemplo, vísceras são repassadas por departamento que eles aproveitam também. Isso, a ideia é fazer um reaproveitamento, né, aproveitando todo o animal, né? Aqui, no caso, no abate, ela tem 50% de aproveitamento, então 50% são vísceras, né? E é o que a professora aqui, ela utiliza pra fazer biscoitos de pet e tudo mais. E isso pode ser farinha pra voltar pra ração de peixe, pra outras espécies, pra frango, né? Então, assim, dá pra aproveitar ela no 100%, né? Ok, dona Nova, obrigado, professor. E a gente vai bater um... Obrigado, professor. A gente vai bater um papo com a professora Ruth Bianchini, que é também da Universidade Federal de Rondônia. A professora é polivalente, tá, gente? Ela atua no departamento de zootecnia e engenharia de pesca. É isso, professora? Isso mesmo. Cansável. Incansável, por amor à ciência. É verdade. Eu falei com o dono, eu vou sobre a criação das rãs, e aí você aproveita 50% do abate, é isso? Isso. As rãs, após o abate, na verdade, o rendimento da carne da rã pode ser em torno de 50%, né? E o restante são resíduos, como a pele, que pode ser aproveitada também. E nós temos as vísceras, que dão um bom volume de resíduo. Então, o que nós fazemos? Eu, com essas meninas aqui, que são do departamento de zootecnia, nós desenvolvemos uma farinha de rã, e com essa farinha, nós fizemos biscoitos para cães, cães adultos. Certo. Como que é esse processo? Ele é um processo longo, um processo rápido? É um processo relativamente rápido, né? Nós precisamos criar um método, né? Para a obtenção da farinha. A obtenção da farinha dá em torno aí de umas 48 horas, nós já conseguimos obter o processo todo. E depois da fabricação dos biscoitos, nós também desenvolvemos uma receita. E nós estamos fazendo, nesse momento, testes com os animais, um teste de degustação com cães. E eles têm gostado bastante. O que é produzido por vocês? Vai para a venda? Vai apenas no campo da pesquisa? Não, é um trabalho de pesquisa. O ano passado, nós participamos de um concurso do SEBRAE. Ficamos em terceiro lugar no estado. Mas o nosso produto, embora ele seja uma ideia vendável, nós, na universidade, só criamos a ideia. Mas nós mesmos não comercializamos o produto. A procura por esse tipo de produto aqui no estado é grande? Não, esse tipo de produto, você diz biscoito de... Não, biscoito de cachorro, em geral, ele tem uma boa saída no mercado. Biscoito de rã, eu creio que não tem. Biscoito para cachorro feito com resíduo de rã, eu creio que não tem no mercado. No estado de Rondônia. Isso aqui no estado de Rondônia. Biscoito de rã para cachorro eu não conheço, realmente não conheço. Mas nós lançamos a ideia porque nós temos aqui algumas raniculturas que não aproveitam essas vísceras. Então nós tivemos a ideia de aproveitar. Porque dessa forma você evita que as vísceras possam ser despejadas no ambiente. E ao mesmo tempo você cria um produto que tem mercado. Tá certo, professora. Obrigado e parabéns pela exposição, por estar trazendo a equipe aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho. Ok, tá aí. A nossa cobertura também, além de tecnologia, além do agro, também a ciência, também a educação.